Olá Niterói, eu estou aqui na Lagoa de Piratininga. Você não ouviu errado, eu estou dentro da Lagoa de Piratininga e é dessa forma que está sendo feita a obra, que de acordo com a prefeitura iria revitalizar a Lagoa de Piratininga. Vou mostrar aqui para vocês, vocês estão vendo lá os pássaros, um pouco da água da lagoa. Está vendo essa vegetação aqui? Essa vegetação ela ficava aqui também. Isso aqui era tudo dentro da lagoa, isso aqui era tudo alagado. Isso aqui fazia parte da lagoa, como aquela vegetação ali. Isso aqui tudo era da lagoa. Vamos ver para lá, para vocês terem uma ideia, está dando para pegar ali aquela parte verde, aquele mato que está ali. Aquele mato é onde fica a ciclovia. A ciclovia é exatamente o limite entre a lagoa e as casas. Era lá que era o limite. Agora se vocês forem perceber pelo vídeo, vocês vão ver que já avançaram demais dentro da lagoa. E essa obra, segundo a prefeitura, é a obra de revitalização da Lagoa de Piratininga. Olhem com seus próprios olhos e me digam se isso aqui é revitalização ou destruição. Vamos lá. Amém. Essa é a obra de recomposição vegetal da prefeitura de Niterói. R$ 24 milhões para fazer essa recomposição por aí. Bom, desse ângulo dá para ver melhor o que eu estou tentando explicar. Eu estou praticamente dentro da lagoa, dentro da área de mangue da lagoa. Meu pé aqui já está até afundando. E vou mostrar aqui do outro lado o que a prefeitura está fazendo. Olha, esse buraco aqui já é o que foi feito pelas escavadeiras ali da prefeitura. Então vocês veem como era, como está ficando. E aquela área que eu filmei anteriormente era uma área igual a essa área aqui que a gente está aqui agora. E aí E aí E aí